Paris Passe, me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo fugiu Do verde e amarelo pra Pleblanc Rouge Da cor de Bonfant pro Moulin Rouge Paris Uma loura envolta em negreger Com o surtono e degradê O meu francês é meio assim Já vai colher E esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo fugiu Do verde e amarelo pra Pleblanc Rouge Da cor de Bonfant pro Moulin Rouge Trévia Que beleza Ver o pandeiro tocar a Marceleza Pra cada mês simbopo Eu mando na pá de qua E na samba volar Com o namoro eu vou derreter E esquecer que eu vou ler Se lá a questão é que mexer Pague e ger tempo eu vou lá pra ver Paris Uma loura envolta em negreger Com o surtono e degradê O meu francês é meio assim Já bagulé E esse impasse Me mudar da vila pra Montparnasse Eu sei que o tempo fugiu Do verde e amarelo pra Pleblanc Rouge Da cor de Bonfant pro Moulin Rouge Trévia Que beleza Ver o pandeiro tocar a Marceleza Pra cada mês simbopo Eu mando na pá de qua E le samba volar Com o namoro eu vou derreter Com o namoro eu vou derreter E esquecer que eu vou ler Se lá a questão é que mexer Pague e ger tempo eu vou lá pra ver Paris 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 Obrigado.